Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais um Identidade Paraná. No programa de hoje, comemoramos os 50 anos do conjunto Choro e Seresta, o grupo de choro mais tradicional de Curitiba. Vamos ver também a riqueza do repertório do multi-instrumentista Valtel Branco, eternizada na obra do escritor Felipe Aníbal. E mais dicas de exposição em cartaz aqui na capital paranaense. Fique com a gente. O ID está no ar. O ID saiu do estúdio e veio aqui para o grande auditório do Canal da Música e para um motivo super especial. A gente vai ter um bate-papo, uma conversa sobre os 50 anos do conjunto Choro e Seresta. E eles vieram aqui, estão sentadinhos conosco. Sejam muito bem-vindos, meninas. Obrigado. Eu queria começar falando justamente do início do conjunto. Eu sei que a gente já está na terceira geração de músicos, mas eu queria que vocês me explicassem como é que surgiu esse grupo que já é tradicional e quem está aqui em Curitiba passa pelo centro aos domingos. Claro que conhece vocês. Quem podia começar contando essa história? Bom, o conjunto já existia na década de 70 e eles tocavam na sociedade, a antiga sociedade do Batel ali. Mas mais tarde eles foram fazer um show no Paiol e lá no Paiol o prefeito da época, que era o Jair Milé, chamou o Tortato e disse Tortato, estou criando um novo espaço cultural e vou transferir todas as feiras que tinha, porque Curitiba era cheio de feiras, né? Para o centro do Largo da Orde ali, onde era a parte antiga de Curitiba, que é a parte antiga de Curitiba, e vou fazer uma feira só, né? Então, é essa feira que a gente toca há 50 anos. E como é que é essa relação, né, gente? Porque isso, aproximar vocês do público, da cidade, dos turistas, é um ponto de encontro, onde a gente encontra pessoas que não vê há décadas, né? Como que é poder estar todo domingo ali, né? Tendo esse encontro com o público, como é que eles reagem? Ou até mesmo os turistas, né? Que não sabem quem tem um grupo ali tão tradicional. Como é que é a reação do público? Olha, a cobrança é muito grande quando a gente não está ali, né? Já aconteceu de trocar o prefeito e o pessoal tentar acabar com aquilo, aquela parte, essa parte histórica que a gente já está na rota turística de Curitiba. Quem vem a Curitiba, e eu sempre brinco até, né? Eu digo assim, pô, quem vai na Itália quer ver quem? O Papa, né? Quem vem a Curitiba quer ver o choro e se é essa. Então eu brinco com o pessoal. E acontece, como você falou assim, acontece coisas bacanas ali. Por exemplo, casal que se conheceram ali, né? E dez anos depois voltaram ali e ele pediu licença pra gente. Disse assim, posso usar o microfone de vocês? Daí ele, ô gente, desculpa, tal, tô tomando o tempo de vocês aqui, mas eu quero fazer uma homenagem pra minha mulher que eu conheci aqui. Ah, que louco. Então, não é só música, a gente também é... Casamenteiro. Casamenteiro, é. E vocês lembram de outras histórias, meninos? Tem, tem de pai que leva o filho depois mais velho. Fala assim, ah, meu filho era pequeno, agora tá mais... Já tá daí quase da nossa idade. Música. A gente mesmo, né? Todo mundo tem... Os pais levavam a gente lá e a gente acabou virando músico, chorão, por causa dos músicos que tinham lá. Isso é uma história, né? De cada nós, pelo menos nós três, os pais levavam a gente lá. Eu sou filho de músico, né? Meu pai também. Mas eu ia lá ver Enz e acabei virando músico também. E às vezes a gente toca uma música, assim, o pessoal começa a chorar, né? Pera aí, se continuar chorando assim, a gente tem que parar, né? A gente vai conversar com a pessoa, né? Não, é porque meu pai me trazia aqui. E emociona, né? E emociona, emociona, né? No período da pandemia, né? Depois que passou, a gente tocou, teve uma situação que a pessoa começou a chorar, ah, meu pai me trazia, daí ele fala, ele veio a falecer. Meio a falecer. Então isso... Nós tivemos muita coisa assim. E quantas coisas boas, né? As coisas ruins, a gente vai com o abaixo do cabelo ali. O tempo vai passando, mas o choro, o chorinho é marcante e tem músicas clássicas, né? E eu queria que vocês contassem pra gente como que é fazer esse repertório, porque tem música que não pode faltar. É claro que ele se atualiza, ele muda de vez em quando, mas eu queria que vocês explicassem pra gente como é que vocês fazem essa seleção e o que que não pode faltar, assim. Tem quem tem a sua preferida, tem música que é polêmica entre vocês, que um gosta que o outro não gosta, já tem reação aqui, ó. Conta pra gente. O repertório tem os clássicos do choro, né? O brasileirinho, o tipo de fubá, que essas são mundiais. E acho que todo o instrumento também tem um repertório clássico, né? O violão tem pessoas famosas que tocam o repertório, o cavaquinho, o Valdir Azevedo, a flauta, o Otamir Carrilho, o trompete. Temos o Zé da Velha e o Silvério Pontes, que tem uma história grande com instrumentos de bocais, assim. Então, todo mundo tem esse repertório, os famosos, assim, mas todo mundo traz o seu clássico do seu instrumento, assim, né? Então, vira um grande, um repertório gigante, assim, todo mundo tem que tocar a música de todo mundo, assim. E o repertório fica meio, ah, qual que você quer tocar? E vou tocar essa aqui do cavaquinho, aí quem sabe toca. E tem uma que não falta, ou que o pessoal pede quando está passando, assim? Tem, são duas, na verdade. Uma é o brasileirinho, que o cavaquinho, sempre pedem, na própria feira. E carinhoso também, pedem bastante. Carinhoso é muito pedido. E essa também pedem bastante. E essa que faz chorar, né? Vamos aproveitar que a gente está falando de repertório. Vou pedir uma palhinha para vocês, vocês podem tocar um trechinho para a gente? Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou mostrar aqui algo que faz parte da história de vocês, que é esse álbum aqui, e ele é de 99, é isso? De 1999. De 1999. Contem para a gente como é que surgiu essa iniciativa, porque eu sei que houve um engajamento aí, né? Para que esse álbum pudesse sair, né? Na realidade, esse aí é o pessoal da velha guarda, né? Eu me encaixo também. Foi alguns empresários de Curitiba, sensibilizados na história do grupo, resolveram... Ah, vamos gravar, vamos gravar. Ah, vamos gravar, vamos gravar. Nesse disco aí tem uma música que é a parceria com o Peixinguinha, você pode... Olha só, gente. O Irã é o filho do doutor Tato, ele foi para o Rio de Janeiro tocar num programa chamado do A Grande Chance lá, do Flávio Cavalcante, se não me engano, e foi no bar onde o Peixinguinha sempre ficava. E o Peixinguinha, não, eu assisti você lá e pegou um guardanato, escreveu a primeira parte e a segunda parte e disse assim, ó, a terceira você desenvolve, né? Olha que bacana. E daí, com o tempo, o Irã ficou com isso aí muito tempo, acabou escrevendo essa terceira parte e é a primeira música, é para você menina o nome dela. Que bacana. E depois as outras músicas foram escolhidas, são músicas do Peixinguinha, quem gravou aí também foi o Gley, né? Tem uma música de saxofone aí, daí o Ismaelzinho que fez o Mande de Cavaco e esse é o nosso primeiro disco, assim, e foram, tem duas músicas também remasterizadas que o doutor Tato tinha falecido e o Irã queria colocar alguma coisa do pai dele, afinal de contas, como registro, porque o doutor Tato foi o fundador do grupo, né? E daí tem o Benedito, que também foi remasterizado uma música aí também, que o Benedito canta aí. Mas tá muito bom assim, disso. E não tem só esse, né, gente? A gente tem esse aqui, que eu acho que é um dos últimos de vocês, é esse? Esse é o segundo, que a gente colocou gerações porque já estavam na transição. Estavam na transição. Entre a segunda e a terceira geração. O pessoal já estava, alguns falecendo, e daí a gente fez um edital de lei de incentivo e falou, pô, vamos botar gerações, né? Gerações. Tá continuando e tava essa renovação, né? E detalhe também que esse aí a gente tem um grande compositor, que é o Wilson, que tocava a banda do Linho com a gente, né? Tem algumas músicas e nós temos também o Melo aí, que tem duas músicas gravadas. E aí, o Bota é compositor, né? Bota fogo na roupa, isso é o último, né? E uma flor... Bota fogo na cidade? É, Bota fogo na cidade e uma flor para a Flora, que é a esposa dele. Conta pra gente um pouquinho como que é poder ter, né, esse registro aqui. Porque quando a gente tá no álbum, né, isso fica, né, pra mais tempo, como é que é? Ah, super legal. Eles pediram que eu colocar alguma composição minha também. Eu coloquei duas composições ali, singelas. Na verdade, o bom mesmo aí são as composições do Wilson Moreno. Então, as minhas são legais, mas o que vale a pena aí é as composições do Wilson, que foi um grande compositor, um dos maiores compositores do show do Curitiba. E é uma honra ter algumas composições minhas aí também, junto com as dele. E a gente tem um último, que é uma homenagem. E é muito especial também pra vocês. Eu queria que vocês contassem pra gente também essa homenagem, como é que surgiu esse aqui. Então, esse é o último. O último e é uma homenagem ao meu pai, né, que foi integrante do grupo durante anos, assim. E é um disco de composições que os amigos homenagearam ele, né? Então, são composições dos amigos que fizeram pra ele. Daí tem música nossa aqui. E música dos grandes chorões aqui de Curitiba. Julião Boêmio, João Igachira, Cláudio Menandre, Tizio e... Daniel Migliavato. O Migliavato. E daí tem um samba também aqui, né? O Cláudio Peba, que é um grande sambista aqui, o Elias Fernandes. Então, todo mundo fez essa homenagem a ele. E ficou um CD. Então, o Choro e Seresta interpretou essas músicas dos amigos que fizeram pra ele. E a gente tem muito também histórias marcantes de vocês, né? Tem prêmio também? Conta pra gente como é que é, assim. O que que não tá na memória de tudo? Ele tá quietinho lá, ele nem olha pra mim, gente. Conta pra mim também, você. O que que tem? Fica na memória de vocês? Tem alguma apresentação que tá na tua memória? Tem um prêmio que tá na tua memória? Por quê? O prêmio a gente fez uma, na pandemia, a gente fez um, a gente escreveu um edital pra poder formalizar essa coisa do Choro e Seresta. Então, eu fiz uma pesquisa, fui nas bibliotecas, museus e fiz um mega levantamento de tudo que tinha do Choro e Seresta, que até era outro nome antigamente. Então, eu fiz um compilado de coisas e daí, quando surgiu esse edital, era reconhecimento e trajetória. Então, eu chamei lá o nosso amigo Renatinho e a gente fez um teaser de X minutos lá, não lembro agora a minutagem, mas era uma quantidade grande, assim, de material, onde contava, né, brevemente toda a história do grupo, né? E daí, a gente conseguiu esse reconhecimento, esse prêmio, né, sobre essa trajetória do grupo, assim, de 50 anos. E quem quiser acompanhar mais o trabalho de vocês, eu sei que tem o trabalho, claro, né, todo domingo, lá na Feirinha do Largo da Ordem, dos 10 ao meio-dia, mas tem também outras formas, as redes sociais ajudam vocês também, né, aproximar do público quem não é aqui da capital, quem conheceu vocês ali no Largo e quer acompanhar também, pode seguir acompanhando isso. Também pode. Então, tem as redes sociais, né, o Instagram e o Facebook, que é Conjunto Choro e Seresta. No YouTube também tem muitos vídeos lá, publicados pela gente mesmo. E daí, quem quiser ir, domingo, tamo lá, 10 e meia, meio-dia, todo domingo. Se não chover, né, muito importante falar. Tá certo. Eu só vou no Instagram, o grupo é arroba Choro e Seresta. Eu gostaria de agradecer vocês por terem vindo até aqui, ter compartilhado um pouco da história, ter tocado um pouquinho mais, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Então, a Identidade Paraná vai pra um rápido intervalo, mas a gente vai encerrar, claro, em grande estilo e com Choro e Seresta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este jornalista decidiu pesquisar sobre a vida do artista O resultado acabou sendo um livro de mais de 500 páginas repleto de memórias Apesar de o Valtel ser essa personalidade maiúscula, de ter tantos feitos musicais Não havia ainda um trabalho com rigor jornalístico, com profundidade de pesquisa E por outro lado, a necessidade de fazer justiça histórica a esse personagem Que tanto contribuiu com a música não só nacional, mas mundial E que não teve a história contada com essa profundidade que o personagem merecia Durante o processo de pesquisa, o Felipe teve a oportunidade de conhecer Valtel Branco em vida Nas conversas pelo centro de Curitiba, descobriu a riqueza do repertório do musicista e boas histórias Tem até uma história curiosa, que o Valtel era muito esquecido E um dia eu encontrei com ele na rua 15, eu estava voltando do trabalho Encontrei por acaso com ele e falei assim Ah, vai amanhã no hotel que eu escrevi uma música pra você E aí eu cheguei no hotel no dia seguinte, foi tudo importante Imagina, o Valtel Branco fez uma música pra mim e ele tinha perdido a música Então eu não sei onde foi parar essa música É uma música que se perdeu, mas que revela assim Essa relação que a gente cultivou mesmo assim a partir desse trabalho A música esteve presente durante boa parte da vida de Valtel E no livro escrito pelo jornalista que produziu sua biografia É possível conhecer um pouco mais sobre essa relação de amor pela melodia A produção do livro é um contraponto à pequena quantidade de registros Que exaltam a existência do artista paranaense As numerosas páginas da publicação tentam resgatar a importância do músico para as novas gerações O artista também foi um nome de grande destaque na rádio e na TV educativa do Paraná Era um canal que ele tinha um carinho imenso, ele gostava muito de tocar E ele se apresentou tanto nesses canais que nem eu consegui quantificar Essa semana mesmo eu dei uma entrevista na rádio educativa E me deparei com uma foto do Valtel lá numa parede que eu não conhecia, por exemplo E ele sempre tinha uma grande satisfação de se apresentar para o público do Paraná Valtel Branco viveu até 2018, quando partiu aos 89 anos Mas o legado dele vive até hoje e deve permanecer nos arranjos produzidos por ele E nas músicas que tiveram um pouco do toque das mãos do grande talento Que mesmo nos bastidores, contribuiu e muito para o cenário musical nacional Os músicos da antiga, as pessoas que entendem de música, que tiveram uma participação importante na música nacional Todos são unânimes em reconhecer o Valtel O Valtel era um músico culto ao grande público Mas quem é músico, quem trabalha com produção musical Não estou nem falando de Curitiba ou do Paraná, mas do eixo do São Paulo mesmo, do Brasil Reconhece a importância do Valtel e referenda a importância que ele teve para o cenário musical brasileiro Ocupando vários espaços do Museu Oscar Niemeyer Está em cartaz a exposição Extravagâncias da artista portuguesa Joana Vasconcelos Que é considerada o grande nome da arte contemporânea e internacional Olha só Cores, luzes e bordados delicados que montam a maior exposição individual realizada no Brasil Pela artista Joana Vasconcelos e uma das maiores mostras elaboradas pelo Museu Oscar Niemeyer As obras são tão grandes que ocupam boa parte da rampa, a torre, o espaço araucária e quase todo o olho Um dos principais pontos do museu A iniciativa aproxima a grandeza das esculturas com o público É histórico isso no Brasil, porque essa exposição só vai acontecer aqui Como eu falei, a maior e mais importante A Joana foi a primeira mulher e a mais jovem a expor em Versalhes E hoje, ao mesmo tempo que ela está aqui, a exposição dela Ela tem algumas obras em Florença, na Galeria Uffizi, no Palácio Pitti Em importantes museus do mundo Então eu acho assim, é uma oportunidade única Foi como eu falei, é uma satisfação a gente poder ter realizado essa exposição com ela Foi uma exposição a muitas mãos, com a equipe do museu A gente só tem a enaltecer e agradecer o estado do Paraná, o governo do estado De ter possibilitado trazer E também a equipe da Joana, que veio Nós temos uma parte da equipe dela aqui E já estamos aí construindo essa exposição Já faz alguns dias Para poder proporcionar, como eu falei, a melhor experiência possível para o nosso público A exposição Extravagâncias é um retrato de um grande nome da arte contemporânea As gigantescas montagens usam crochê de lã, tecidos e poliéster E são suspensas em uma única peça É uma obra monumental, mas depois tem um detalhe do micro Portanto, nós trabalhamos a grande escala, mas também o detalhe E por daí que temos as bordadeiras e também temos os arquitetos e os engenheiros Para criar esta escala, mas depois Quando se olha por menor, quando se olha no detalhe Há muito trabalho manual feito Com muita delicadeza, com muitas horas E com desenhos tradicionais Com muito amor e com muito carinho As esculturas grandiosas mostram a criatividade da artista portuguesa O público tem a oportunidade de ver de perto cada detalhe Os itens são produzidos manualmente E as quatro peças expostas aqui em Curitiba São exemplos do vasto repertório de obras A peça principal, localizada no olho do museu Tem sete metros de altura e mais de vinte metros de comprimento E representa as valquírias na mitologia escandinava As valquírias na tradição nórdica, na tradição europeia São deusas guerreiras que sobrevoam o campo de batalha E que salvam os bravos guerreiros da morte Mas eles têm que trabalhar para o exército dos deuses em Vahala E aqui, de alguma maneira, estas peças sobrevoam o espaço da cultura E em vez de trazerem as pessoas da morte Trazem as pessoas a uma nova dimensão A uma dimensão da beleza A uma dimensão da espiritualidade E a uma dimensão da harmonia A grandeza e a sutileza dos detalhes Chamaram a atenção dos visitantes Eu achei incrível Primeiro pelo tamanho Que quando você chega você tem um impacto enorme Em ver o tamanho dessa obra Todos os detalhes Eu achei simplesmente incrível Vale muito a pena Eu achei muito legal Principalmente porque a gente está perto Então a gente consegue Não digo tocar Pois são obras de arte Mas estar próximo E ter esse contato mesmo Muito próximo do trabalho da artista Também em cartaz aqui na capital Mas no Museu Municipal de Arte O Muma Está a exposição O Lugar do Outro De Marcelo Conrado A mostra apresenta a produção recente do artista Que transita por diversas poéticas Como pintura e retratos produzidos Por inteligência artificial Marcelo é artista e advogado E busca aproximar os dois campos de atuação Em suas obras Nessa exposição ele nos convida A fazer uma reflexão sobre o lugar do outro Com quem nós convivemos Tem uma exposição que tem pinturas São pinturas que são chamadas de biografias Que são espécies de caligrafias Tem também uma obra que é inédita Que é um conjunto de trabalhos Feitos por inteligência artificial Então primeiro eu me autodescrevi São autorretratos Que o software produziu E depois existe um conjunto De 14 retratos De pessoas que eu encontrei Durante a minha vida profissional Os retratos desta exposição Foram produzidos por inteligência artificial Primeiro o artista descreveu a si mesmo E o seu ateliê a um software Que produziu estas imagens aqui Em seguida ele recorreu à memória Para recordar pessoas em situação de vulnerabilidade Algumas delas que ele mesmo atendeu Em assessorias jurídicas gratuitas A mensagem é como olhar o outro Como conviver Como nós temos que nos comunicar Onde está esse outro Nós precisamos pensar na alteridade Que caminhos que nós necessitamos seguir Aqui há pessoas que nós talvez olhamos Com não tanto atenção E até uma parte da exposição que está aqui São placas de rua A placa de rua é um espaço de memória São pessoas que foram escolhidas Por alguns critérios Para ter seu nome perpetuado Uma placa de rua E eu olhei de uma outra maneira Eu comecei a olhar para pessoas Em situação de rua Pessoas que pediram ajuda Durante a pandemia Mensagens que estavam em cartazes Mensagens que estavam nas ruas E eu retirei essas frases Que são anônimas Eu fotografei E elas foram então feitas Para a exposição Nas placas Essas frases Que nós não sabemos Quem escreveu Que está na nossa frente Mas nós não temos o contato Com essa pessoa Essas frases hoje Estão no lugar de memória Na exposição Então é uma discussão Sobretudo De autoria É uma discussão nova Uma discussão que interessa muito A sociedade contemporânea Ao direito E às artes visuais A mostra é também interativa A ideia é que o público Deixe um relato Sobre direitos Que foram desrespeitados Eles servirão de base Para conversas Em escolas públicas E com o público em geral A partir desses depoimentos Que serão deixados Na exposição Numa urna Eu vou ler essa história E eu vou em escolas públicas Encontro com adolescentes Com jovens Com adultos E até mesmo aqui no museu Tratar dessas temáticas Então por exemplo Alguém que deixou um depoimento Sobre violência doméstica Eu irei numa escola Falar sobre violência doméstica É uma conscientização de direitos É um trabalho de direitos humanos Até que as pessoas saibam Quais são seus direitos Que órgão procurar E como efetivar esse direito Então o que é uma violência doméstica? Será que talvez Alguém que esteja na sala de aula Esteja na exposição Vivencie uma situação como essa Com uma irmã Com uma mãe Com um parente Com uma vizinha E aí ao identificar Que isso é uma violência doméstica Nem todos sabem Quais são todas as situações Que caracterizam essa situação Eu vou também fazer um trabalho De dizer quais são os direitos Dessas pessoas Onde procurar o cível E como fazer denúncias A esse respeito Entre outros direitos Que também serão trazidos Que já estão sendo trazidos Pelo público E deixados na exposição O Identidade Paraná Fica por aqui Lembrando que você pode assistir Este e outros programas No YouTube da TV Paranaturismo E acompanhar os nossos Bastidores e Curiosidades Nas redes sociais Tchau, tchau Até a próxima semana